Pega o controle da televisão aí pra mim, por favor. Mas, mas, mas... Pega o controle... Mas, 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 mas... Pega o controle da televisão aí pra mim, por favor. Pega o controle... Psss, ei, ei, ei... Psss, não me questiona. Eu só tô caindo... Acabou. Acabou o controle. Acabou o controle. Pega o controle. Caramba. Mas, senhora, acho que não tá na hora da senhora fazer um exame de vista. Como assim? Ah, de certo, agora eu tô cega, não posso assistir uma televisão. Agora é porque eu tô... Eu sou a cega. É que, mãe, isso aí é um forno. Ué, eu vi meu nome. Cida? Cida? Aonde? Quem tá chamando? É na casa? Cida! Oh! Vem cá. Eu pensei que tá chamando? É. Ai, que susto! Eu acho que a Cida não tá muito bem, não. Posso ter uma lana? Por quê? Eu tava aqui levando roupa, né? Ai... Ai, de repente, ela levantou. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando? E aí, querida, de onde você veio, amor? Por quê? Qual o problema? Pode vazar, já tem dona. Como assim vazar, já tem dona? Já tem dona, pode vazar. Por quê? Porque eu tô aqui. Essa porra é pública, rapaz. Não, eu tô aqui. Eu dou o custo pro Pico, faz o que eu quiser. Por quê? Porque você vai sair. Você não vai sair, não. Você acha que você mora em mim sozinha? Você não vai sair, não. Não, por quê? Vem cá que você mora em mim. Me larga! Me larga! Quem é você? Me larga! Vou ficar de olho em você. Envermeira. Envermeira. Me ajude. É alguém? Socorro. Envermeira. Envermeira, tira ele daqui. Ele está me incomodando. Acho que deve ir embora, rapaz. Pode deixar, eu vou. É bagunça? É briga? Quer ver treta? Quer ver? Eu quero que você... Quer ver treta, né? Quer mexer com a pessoa errada, né? Então vamos ver. Vamos ver. Ó, o que eu faço, ó. Não tenho medo não de homem, minha filha. Não tenho medo de homem. Quer mexer nas minhas coisas? Não pode ver que eu não vou mexer nisso aqui, ó. Eu faço questão. 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 Tudo. Tudo. Tem que arrumar. Eu levo comigo uma mensagem. Levanta a cabeça. E... Que isso, princesa? A coroa caiu. Vem... Vem casar aqui fora. Vem. É hoje. Eu tô nervosa. Ui. Quer nem ficar, princesa. Ai, como eu tô debuixada hoje. Vem. Hoje eu não vou deitar. Eu tô nervosa. Bora, viado. Bora. Larga meu boy, bicha. Pra tu não levar uma tapa no meio da tua cara ou com o teu olho. Bora. Vou ter que ir atrás com você, minha querida. Larga meu boy, simplesmente. Sai daí você, sai daí logo. Viado. Vem cá. Levanta. Ô, Caes. Vamos lá, boy. Ô, larga meu macho não, viado. Hã? Que isso? Ele é... Sai. Que isso? Sai? Ai, tô sendo picado por formigas. Pode deixar. Quer seu almoço, Shanna Sykes? O que foi? Pode me dar os meus comprimidos, por favor? Uma bela íris da senhora Kent para uma bela dama. Não queira ficar velho e doente, rapaz. Você fica imprestável.